E a nossa última concorrente da categoria Trabalhadora vem da cidade de Sarandi e representa a indústria de móveis Fieger. É a banda Três Pôneis e Um Destino. A música é de Bruno Lemes. Na guitarra e voz, Bruno Lemes. Na bateria, Patrick Camargo. No baixo, em voz, Luiz Miguel Marques. Com vocês a música, última música da categoria Trabalhadora, Pergaminho. Se a vida parece um sonho, mas o sonho um dia acaba. Mas se você quiser continuar, é preciso sonhar. Se o seu caminho ficou impossível, Se o seu caminho ficou impossível, Se o seu caminho ficou impossível, Se o seu caminho pode ser um outro lado, Não sei nem nada. Se o seu caminho ficou impossível, 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 O mundo exavelou A tanta ventura A televisão Na rádio e no chão Para os discos Só acontece com os homens do país A praia do homens do mal 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 O sol foi nacionado A praia do homens do mal A praia do homens do mal É o sol e o supo sem Ah, me contei o seu Eu a quem está, me contei o seu Eu quero sol e o supo sem Ah, me contei o seu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal